Salve, irmãs de Colônia, meu nome é Andrei e rapaziada, desculpe antes de não ter gravado o react que infelizmente fui inventar de jogar bola pelo time aqui da rua tomei uma cotovelada no estômago, não tava com aspecto físico e nem mental pra fazer um react, entendeu? Mas aí, hoje Flamengo e Vasco, jogaço, capitão, Gabigol o Flamengo ganhou o primeiro jogo com 1 a 0 pro gol de Gabigol também mas vamos lá, rapaziada, vamos ver como vai sair esse jogo vamos ver se eu tomo, hein? Vamos que vamos Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não De Nike no Pan, Big Croc no Bonan Uit! Depesagem? Nossa! Nossa! Impressionante a batida do Nenê mas ainda a defesa do mundo Nenê, Nenê pra cobrança, ele bate fundo Nossa! Nossa! No estádio do Mojimirim e olha que o jogo lá na... lá no... o senhor quer lá no Rio de Janeiro meu pai amado que rico, coisa feia, mano o cara joga mais um gato de saia pra fazer uma parte varinha dessa Ui! Nenê ajeitou, bateu pra fora! De dar essa liberdade pro Nenê receber a bola assim, rapaziada ele, com a facilidade que ele tem de chutar a bola é perigosíssimo nossa, passou muito perto Acabou o primeiro tempo, rapaziada jogo equilibrado o Vasco eu achei o Vasco melhor marcando e as melhores oportunidades, né? com o Nenê com aquela defesaça do Hugo, né rapaziada? então assim pro jogo ficar melhor falta só mais a participação do Arrasca e do Gabigol tocar mais rápido a bola e o Vasco ser mais objetivo também que o Vasco às vezes pentea a jogada mas tem tudo pro jogo ser melhor porque o Vasco precisa do resultado fazer dois gols pra se classificar pra final e o Flamengo, né? pelo Flamengo o empate já se classifica mas também precisa melhorar bastante, beleza? vamos lá pro segundo tempo Eita! Pancada! Mano, tá deixando o Vasco gostar do jogo, hein? Pedro preparou a batida e palma Thiago Rossini e o Pedro chama a galera do Meidão pra jogar tudo grande Chelsea Corteiro quase o primeiro do Meidão que raiva, que raiva, mano a câmera para de funcionar na hora do gol, mano viu, mano? que raiva, o maior gol do Flamengo gol do Arão aí, ó bagunçado um emboraço aí na área, mano que raiva, mano na hora que saiu o gol, mano o jogo tava meio... ó já era, hein, mano já era o Flamengo, já era os caras vão ter que fazer três só tava difícil fazer um que a bola... o Hugo tava catando tudo mano, que raiva que bola golaço ah, Gabigol ó, Gabigol chega mais na frente, filho e só dá uma chapadinha sem fazer o gol, mano o Hugo, o Hugo, o Hugo do céu nossa, mano o que que ele fez, mano? aí ah, Pedro o cara, mano o Vitinho entrou bem deu caneta limpa a jogada certinho o cara só só dá aquela chapada, mano o cara vai lá e lá na casa do caramba dá uma raiva desse lance, mano eita pancada que parada do Marinho quase o segundo gol do Flamengo acabou o Flamengo na final esperando o Fluminense sob o Botafogo jogo foi bom disputado Vasco surpreendendo, né que foi principalmente no primeiro tempo por conta do gol no segundo tempo deu aquela esfriada porque tinha que fazer três né o Flamengo também é um time gigantesco e pra fazer é difícil o Gabigol errou duas oportunidades que uma que se ele fizesse ia ser um golaço de cavadinha por cima mas foi isso aí espero que vocês gostaram curte, compartilhe e vamos que vamos rapaziada e vamos lá e vamos lá